Alô! Alô! Eu acho né? Não é não? Eu acho que é pra lá mesmo! Eu acho que é pra lá mesmo! Eu acho que é pra lá mesmo! Vamos parar no posto ali ó! Vamos lá no posto! Ali é contramão não é? Ali é contramão não é? Vamos receber a contramão! Voltando! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá no posto! Vamos lá! Vamos lá. É, tem carro da hora aí tio. Ih, ó o problema lá os caras, ó. Lombada tio. Os caras sofrem. Ó, olha aí. Nossa senhora. Ó, olha aí. Ó, olha aí. Ó, olha aí. Ó, olha aí. Vamos seguir os caros rebaixados. Os caras é o nosso GPS. É, o bagulho é da hora rebaixado, hein tio. Qualquer carro meter umas rodinhas e arrancar as bolas. Ó o titanzeiro. Ó lá, as ideias. Ó o Ragneton. Ó, olha lá o cara da titã, velho. Muito louco. Acabava dando cagada pra vida dele, hein. Ó, olha isso aí. Ó, olha aí. Ó, olha aí. Ó, olha aí. Ó, olha aí. Ó. Oi? Amor, não dá pra escutar nada. E aí tio, onde que é o bagulho? Não entendi, dá pra empurrar até lá, beleza, tá fechado ainda aí ó, tá fechado ainda? Tá fechado pra entrar? Não tem jeito? Por que? Tá um vaso muito gravado Ah, entendi Ele não deixou o corredor Nossa, o cara é... Tá andando um pouquinho, fica meia hora parado, anda um pouquinho, fica mais meia hora Tem que abrir a guarda, né Tchau 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 Tchau